Um programa que realmente ajuda muitas crianças a despertarem essa coisa da música, né? É um projeto interessantíssimo que surgiu em 2003, olha só quantos anos, e está com força total formando músicos até o oitavo ano. E depois disso, quiser ir pra faculdade, já inicia a faculdade. Já imaginou esse projeto aqui em Rondônia? Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, meu diretor, porque os nossos entrevistados já estão no estúdio e por gentileza roda a vinheta. Tá aqui então, ó, aqui já está na minha mão o CD aqui do Danise, olha. Vou mostrar aqui então, aí o Renan, ele frisa aqui, mais direct frisa esse, é o CD do Danise Saravá, Saravá, olha aí, Danise, que estava me explicando, gente. E essa é uma saudação, não é? Danise, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá. Boa noite. Boa noite. Um piacere recebê-lo. Tudo meu, tudo meu. Em meu programa? É o teu programa? Um piacere. Sim, um piacere. Recebê-te em meu programa. Muito bom. Muito bom? Se você fala italiano, para mim é perfeito. Não fala italiano. Ah, Dona Solange, obrigada por ter vindo. Você vai me ajudar com ele hoje, né, Dona Solange? Um pouquinho, misturo muito, espanhol, italiano. Mas a gente se entende no final das contas. Boa noite a você, Júlia, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, capital. É, boa noite, capital, é isso aí. Dona Solange, vamos começar a falar um pouquinho? Vamos partir do ponto de partida que é a Orquestra em Ação, que está trazendo o pianista Danise para fazer essa ação social, que é para arrecadar fundos para que a gente continue com essa beleza que é a Orquestra em Ação, ajudando muitas crianças e formando musicalmente muitos cidadãos. Sim, o projeto Orquestra em Ação, como você disse, ele está construído desde 2003, há quase 14 anos. E sábado nós estaremos apresentando, então, o concerto de Danise, Emotional Piano, no Teatro Palácio das Artes, belíssimo teatro, muito maravilhoso. E às 20 horas, e o Danise já esteve conosco e conheceu o projeto Orquestra em Ação, muito simpático ao projeto. E este projeto, ele oferece aulas de música gratuitamente para cerca de 400 crianças e jovens e desde a musicalização. Então, nós... A partir de que idade a criança? A partir de seis anos, a partir de seis anos, começa na musicalização. E lá ele pode fazer até o oitavo ano de música e se ele já estiver em idade de fazer o Enem, o vestibular, enfim, ele pode seguir a carreira como um aqui em Rondônia, nós temos o curso de licenciatura, que é muito importante, a licenciatura em música. Inclusive, em Jiparaná, nós estamos formando, eu, inclusive, agora vou colar grau em mais um curso, né, mais uma licenciatura. Desta vez, agora é música. Que legal! E a Ana Lúcia também, que é coordenadora do projeto lá comigo, também. Então, nós estamos já formando alguns professores, porque nós temos músicos maravilhosos no estado, mas é preciso essa formação profissional também. Muito bem. E como que vocês chegaram no Danise, ele lá na Itália, em Nápoles, como que o Danise desembarcou aqui, Danise? Deixa ele falar, um pouquinho a gente vai ajudando. Como que você chegou em Rondônia? Foi um miraculo, dar o céu, assim, foi um... Não, eu conheci, encontrei uma pessoa muito especial da Rondônia, que se chama Fernando Silva, meu mestre de vida. Um amigo, ele me chegou aqui comigo, a primeira vez. E me apresentou Solange, e o projeto é Massao, orquestra Massao. Eu acho que ele faz um grande trabalho para Rondônia, porque estudar um instrumento musical é muito importante. É muito importante, porque aumenta a autoestima, tolge a paura, medo, paura. Medo, paura. E... E... Fazer uma pessoa melhor. E desenvolve outras áreas do cérebro que geralmente a gente desenvolve. Lobo, lobo, lobo parietal e lobo cipidal. E aumenta, migliora a coordenamento do corpo. Sim. E nobilita l'anima. Tudo isso ela faz gratuitamente. E eu, quando eu era pequeno, não podia estudar o instrumento. Aham. Não? Não, porque... Porque Nápoli é... Eu vivei na Nápoli e... Era... Vim da família que não me pode pagar os... Entendo. Isso. Pero... Porque a família dele não tinha condições de pagar... Agora eu, giro o mundo, com a música, com a minha música. Porque eu tive uma oportunidade, duas oportunidades, três. Porque eu estou aqui, porque todo esse mundo deve ter uma oportunidade. E então, eu compartilho isso, compartilho isso com a Orquestra de Masao. E estou aqui, de forma natural, para mim tudo é natural. Não me gusta dizer que eu faça a beneficência. Mas vamos dizer-lo porque... Abbiamo bisogno de ajuda. Mas para mim é natural. E ele já conhece os alunos, os professores, o projeto? Foi lá em Giparaná já? Sim, o Danise, o ano passado, conheceu... Em fevereiro, ele esteve no Brasil. Conheceu o projeto e... Conversamos com todo o sentimento dele que tem pela música. Ele, encantado com o projeto e muito sensível à causa, ele se propôs a fazer um concerto quando retornasse, em agosto. Então, em agosto do ano passado, ele fez um concerto lá em Giparaná, que foi fantástico. Essa gravação que a gente tem foi do concerto do ano passado, aqui em... Lá em Giparaná. E combinamos para trazer para Porto Velho, porque o trabalho dele é maravilhoso também. E eu acho que Porto Velho merece um trabalho de qualidade, um espetáculo internacional como o dele. E acredito até que é o primeiro aqui em Porto Velho musical, né? É o primeiro espetáculo internacional. Então, vale a pena... Vale demais. Para Porto Velho, né? Recebê-lo no Palácio das Artes. Bom, quem tiver interesse em... É prestigial o show do Danise, sábado. Ainda tem ingressos sendo vendidos aqui na Reis TV. Em outros pontos da cidade tem também? Sim, tem na CNA, escola CNA de inglês, ali na Calama. Também na Malve, lá do shopping. E no próprio Teatro Palácio das Artes, estaremos vendendo lá amanhã alguns convites. Isso, é das oito, amanhã. Na bilheteria vai ter na hora. Na bilheteria, amanhã, das oito às dezesseis horas. E no sábado, até onze horas, das nove às onze. E depois, das quinze horas, até o horário do espetáculo. Vai ser totalmente revertido para o... Sim. A venda dos ingressos vai ser totalmente revertida para o projeto. O cachê todo, né, será revertido para as ações do projeto, para a manutenção do projeto Orquestra em Ação. Olha que beleza. Eu queria perguntar para o Danise, como é que ele despertou para a música? Essa coisa que você estava falando de Nápoles, seu berço musical de artistas conhecidos no mundo inteiro, como você disse, Mozart. Sim, e em Nápoles, como você diz, abbiamo? Abbiamo, a ver? Habemos, temos, temos, temos. Temos a biblioteca com manuscrito original de Mozart, Beethoven, Bach. E tudo isso é stato inventado a Nápoles. Você sabe que Mickey Mouse é stato inventado a Nápoles? Não. A gente achava que Mickey Mouse era uma invenção americana, né? Para um liguor. Um liguor de Nápoles. O piano forte, o primeiro piano forte. Piano, gente. Piano foi inventado em Nápoles. Em Nápoles. La forchetta, como se chama? Para comer. Garfo? Garfo. Talheres. A quatro. O garfo. A Nápoles. Que demais. Nápoles é uma cultura, uma história enorme. Porque se você vem em Itália, vem a Nápoles. Todos. Entende? Sim, sim. Se você vem em Itália, vai a Nápoles, por favor. Então, ele está dizendo que se a gente tiver a oportunidade de ir até a Itália, que a gente escolha visitar Nápoles. Que tenha uma riqueza cultural magnífica, né? Com relação às outras cidades. O sole mio, funiculi funiculà. Todo mundo canta. Canta funiculi funiculà. O sole mio. Funiculi, funiculi, funiculi. Da pizza, né? Que a gente associa com a pizza. Pizza napolitana. Pizza napolitana. Pizza napolitana. Nápoles é todos música. Todos, a vida napolitana é música. Como o Brasília. É igual. Muito bem, gente. Olha, a gente está recebendo, então, uma atração internacional no nosso programa hoje. Olha que maravilha. O Dona Solange, então tá. A orquestra em ação, você disse, já está com mais ou menos quantos alunos? 400 crianças e jovens? Lá em Diparaná, nós temos um espaço anexo a uma escola pública e atendemos cerca de 400 crianças e jovens com ensino de música gratuito. Já temos lá, há algum tempo, uma orquestra com cerca de 40 membros. Estamos planejando vir para Porto Velho numa apresentação, uma orquestra, provavelmente dentro de alguns meses. Também alguns grupos musicais. Já recebemos alguns prêmios da Funarte, enfim, vários prêmios que a orquestra, que a Associação de Amigos da Orquestra já recebeu. E a gente vem realizando esse trabalho com vários instrumentos, instrumentos de cordas friccionadas, cordas desigilhadas, ou seja, violinos, viola clássica, violoncelo, contrabaixo, violão, bateria, outros instrumentos de percussão, guitarra, contrabaixo elétrico também, canto coral. Então, nós temos alunos também que já estão professores, tanto no projeto como em outros locais. Inclusive, aluno que foi aluno e agora ele foi convidado para dar aula em Cuiabá. Olha só! O Paulo, né, por exemplo, é um aluno, foi um aluno nosso. Hoje ele é professor no projeto de instrumentos de sopro e também violoncelo. E agora foi convidado uma vez por mês, vai se deslocar para Cuiabá, oferecer aulas de música lá. Foi convidado. Que joia, hein? Então, assim, já temos vários profissionais e também abre uma porta, uma oportunidade de muitos jovens que talvez não teriam a condição de um novo horizonte. Ao próprio curso superior, nós temos não só alunos que fizeram música, que estão concluindo música, mas outros cursos também. Matemática, sistema de informação, biomedicina, serviço social. Então, a música ajuda nesse sentido. A escola em que nós estamos ali, anexa, era uma escola com alto índice de violência e era em média 10 ocorrências policiais por mês. Hoje, quando tem, é uma ocorrência. Então, muda, muda aquela comunidade escolar, muda aquela comunidade, o entorno e é uma oportunidade para a cidade, para as crianças daquela cidade. E o Paulo, por exemplo, que as pessoas estão vendo aí no vídeo agora, esse é fruto de um aluno do projeto. Olha só. E ele é um profissional hoje, fantástico. Então, vale a pena o investimento, né? Que lindo. Lindo, lindo. E eu quero perguntar para o Danise, o que a gente pode esperar da sua apresentação no Teatro Sábado? Quanto tempo de apresentação e o que a gente vai ver do Danise no palco? Vamos tocar música minha, nata a Napoli e Brasília. Vamos tocar música brasileira. Chico Barche, João Bosco, Som Jobe, Piscinha. 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 E vamos tocar música... Música do seu celular? Sim, claro. Isso aqui. Vamos tocar música napoletana, italiana. E tocamos 50 minutos. Wow. Mas se o público quer outra música... Os dedos, não. Se o público gosta, gosta, tocamos ao infinito. Wow. Você sozinho no piano? Alguém te acompanha em outro instrumento? Ou só no piano? No, eu toco só no piano e o público toca comigo. Wow. Que demais. Como é que acontece no vídeo. É que eu quero feedback. Feedback com o público. A gente faz feedback contigo. Sim. Muito legal. Pode ser que uma pessoa do público toque comigo. Não. Pode ser. Ah, que demais. Tá vendo aí, gente? Olha só que legal. Promete ser um belíssimo show, então, sábado no teatro. Olha aí. Não é... É... E a música é importante, mas... Credo que não é importante prender-se ao sério. Porque se é troppo... Se é um músico, é sério. E não é música. Se é um músico, vive. E se é se stesso, se é aqui, sul palco ou parla rua, quella é música. Eu provo a fazer isso. Tranquilo, sem... Que demais. Troppo... Não sei como você diz. Troppo. Que? Troppo... Troppo serioso. Troppo sério. Ah, muito sério. Eu sou músico. Plá, 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 plá. Muito sério. Aham. A música é condivisione. Perfeito. Compartir. Perfeito, perfeito. Interage. Interage, né? Com o público. Isso. Muito legal. Meu italiano, não, é dos melhores. Mas a gente entende, a gente consegue sentir, não é, esse espírito da música, da alegria, da felicidade. E o melhor de tudo, dessa doação que a dona Solange e o Danise estão fazendo, que é se doar ao próximo, num projeto social, filantrópico, em que vai formar e tirar muitas crianças da zona de perigo e, enfim, né? E outra coisa muito importante é que a Solange e eu, com nós, existem muitas pessoas que estão ajudando, como Ana, Wanderson, Roberta, que outras? Uma staff incrível que amam o trabalho de Solange. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana, eu la chamo Ana. Ana Lúcia. Estava falando do staff, que é do grupo. Staff fantástico. Da equipe Rondônia é a organização. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Então, essa é uma oportunidade para todos nós nos ajudarmos. E Rondônia tem essa coisa que quando alguém chega aqui se encanta. Pelo que é tudo que a gente faz, nós, eu, você, todos nós, né? Eu acho que aqui em Rondônia, eu acho que a gente, todo mundo chegou aqui e fomos acolhidos também, todos, né? Porque a gente já estava. E eu acho que é isso que as pessoas gostam, se encantam e ficam apaixonados por Rondônia, né? Muito bem, olha, a gente vai ficar devendo um piano aqui para o Danise, dar uma palinha, né? Quem sabe na próxima visita que o Danise fizer até, né? Você quer falar? Isso, eu quero só lembrar, convidá-los de amanhã, sábado, né? Porque é tanta coisa, nós estamos já há 20 horas no ar aí trabalhando. Mas sábado, então, às 20 horas, lá no teatro, o Palácio das Artes, Danise Emotion no piano. E também, no dia 16, ele vai estar em Jiparaná. Jiparaná, sábado, dia 11, aqui no teatro e dia 16, em Jiparaná. Eu vou pedir para rodar o VT do convite para a gente comparecer, então, sábado. Pode rodar, meu diretor? Dia 11 de março, a partir das 20 horas, acontece no teatro Palácio das Artes o espetáculo musical Beneficiente Emotion no piano, que é uma realização da Associação de Amigos da Orquestra em prol do projeto Orquestra em Ação de Jiparaná. O espetáculo vai contar com a presença ilustre do pianista italiano de Napoli, Danise, que está aqui ao meu lado e vai fazer o convite para você de casa. Olá, ciao. Ciao a tutti. É um concerto muito importante para a divulgação da cultura, do estudo de um instrumento musical para os bambinos da Orquestra em Ação. É um concerto em que suenerou a minha música, que é nata nas ruas de Napoli, que é nata também em Brasile, em parte em Brasile e em parte em Napoli. Suenerou brani da tradição napoletana, como O Sole Mio, Tradizione Italiana, Volare, Funiculi Funiculá, e brani da tradição portuguesa. Cicco Boarque, Joa Bosco, Marisa Monti, Maria Betagna e Piscichinia. Será um concerto pleno de música, mas é importante lembrar que é um concerto de beneficência. Ajudamos a comprar instrumentos para estudar, porque a música nobilita a alma, a nobilita e faz crescer e evoluir o ser humano. Ok. Lembrando que o evento é beneficente, portanto você pode entrar em contato para adquirir mais informações pelo telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Muito bem. Olha lá. Então está aí. Esse foi o convite então para o Emotional Piano. Esse que vai ser então o evento, o show que vai acontecer no Teatro das Artes, com o nosso artista internacional, Danise, nos pianos. E o melhor de tudo, gente, você vai estar desfrutando de um evento internacional, de uma noite maravilhosa de música, e ainda vai ajudar a Orquestra em Ação a continuar com esse trabalho lindo, que a Dona Solange também está sempre aí nessa pegada de ajudar o próximo. Obrigada. Eu agradeço muito a presença dos dois. E eu vou estar lá prestigiando o evento. Espero encontrar vocês lá também. Lembrando, gente, que se você quiser ligar aqui na Rede TV, a gente está com o telefone 21820300 à disposição. Amanhã também já a gente continua vendendo os ingressos aqui. também na sede da Rede TV. É só ligar 21820300, pedir, fala, eu quero ingresso do teatro. Tá? Procura a Suzana e ela vai oferecer então o ingresso para você. Obrigada, meus amigos. E a gente vai dando sequência ao nosso programa. Com intervalo ou a gente vai de notícia, Maidirete? Então vamos puxar o intervalo, a gente organiza a casa e volta já, já. Obrigada. Obrigada.